É um lugar pra quem quer bastante se destacar nesse nome do tênis e quer se desenvolver o melhor que pode em todos os aspectos. Devo jogar dois Fultures na Polítia, daqui duas semanas. Depois volto para o Brasil, talvez jogue o Fultest em Salvador. E aí tem uma sequência de Fultures em Brasil. Depois me preparo e vou para dois torneios no México. Um T1 e um TA. Depois do Wide Cab e agora nos Estados Unidos. Vamos dar um abraço aí pra galera do Fultures em Ação. Um grande abraço aí pra vocês. Um grande abraço aí pra vocês.